E hoje a gente inicia o programa com o doutor Filipe Fornari, dermatologista da cidade de Arassatuba. Bom dia! Bom dia, Maíta. Como é que estão as coisas? Graças a Deus, tudo bem? É um prazer receber você mais uma vez aqui. Prazer é meu estar aqui. Por que algumas pessoas têm uma queda de cabelo muito mais acentuada do que outras? Porque até então é normal a gente perder fios de cabelo durante o dia, não é? Sim. De 150 fios a 200 é comum a gente ter essa perda de cabelo. Certo. Então a gente precisa identificar qual é o problema. Se é alguma coisa genética, se é algum problema hormonal. A gente precisa investigar quando a paciente, ou o homem, tanto homem quanto mulher, tá se queixando dessa queda do cabelo. E o tratamento, ele é de acordo com aquilo que está causando ou o tratamento é independente? Então, depende da causa. Então é assim, individual pra cada paciente. Tem paciente que tem tanto fator genético quanto um problema hormonal, por exemplo, um problema de tireoide, então ele vai ter uma somatória desses tratamentos. Certo. Tá certo? A questão de, por exemplo, muitas mulheres até perguntam, tem essa... A coisa de você lavar o cabelo todos os dias, é prejudicial? Isso aumenta a queda de cabelo ou não? Então, pra aquelas pessoas que tem o cabelo muito oleoso, ou que faz atividade física todos os dias... Não consegue ficar sem lavar o cabelo, né? Não tem jeito. Ela vai ter que lavar o cabelo todo dia. Mas o ideal é lavar um dia sim, um dia não. Então, mas... Geralmente, o fator genético tá bem preponderante. Certo. Então, principalmente nos homens. Depois dos 25 a 30 anos, já começa a ter uma rarefação do cabelo. E aí, começam aquelas entradinhas, o paciente já começa a ficar preocupado. Como em todos os casos, quanto antes você procurar um melhor tratamento, mais fácil? Com certeza. Quanto antes você identificar o problema no começo, ele vai tá lá, bonito, vistoso. Então, a gente tem que fazer essa associação desses tratamentos, que é a melhor opção. E, claro, um bem-estar. A atividade física, se alimentar adequadamente. O que a gente fala aqui no programa de vocês. Os banhos. Nunca a gente deve tomar banho muito quente. Por quê? O banho... O banho... O banho... Os banhos muito quentes vão ressecar os fios e eles vão se tornar quebradiços. Aí mais fácil pra... Mais fácil pra cair. Outra coisa também. Aquelas pessoas que tracionam muito o cabelo, penteiam muito forte, fazem muita escova, muita chapinha. Isso daí também pode levar ao ressecamento e pode cair o cabelo. Né? Bom, a gente sabe, né? Aprende, é bom aprender. Agora precisa fazer, né? Precisa levar na prática certinho, né? Colocar isso em prática. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui. Obrigado, mãe. Tá? E fica o convite pra que você volte pra continuar dando essas dicas tão importantes pra gente. Obrigado, Meita. Obrigado, telespectadores. Até a próxima. Tchau, tchau.